Oi gente, demorei que fui dar uma cagada, foi ótima, voltei já, pronta pra próxima. E aí? E agora? Tchau, tchau. Tchau. Tá na metade do jogo já? Tô bem no final, eu tô no último capítulo. Eu só não sei pra qual lado que eu vou, sinceramente. Tchau. 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 Ah, mana. Tchau. 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 Estamos ficando sem maçãs. Tem certeza? Tem certeza? Era uma vez um homem cheio de paixão, mas sua esposa virou uma decepção. Seu rosto uma bagunça estava, ele já não se importava e ela odiou o homem com paixão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tive que correr na direção dela, chat, porque eu estou tentando fazer um final específico. Que se eu conseguir fazer, eu vou ficar muito orgulhosa, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. Mas vocês precisam saber, tá? É que isso que eu estou fazendo vai para caminhos alternativos. Se vocês jogarem normal e fizerem escolhas diferentes, vocês vão para caminhos diferentes. Vocês não precisam correr para cima dela, vocês podem fugir dela, fechar a porta. Tem um monte de coisa que dá para fazer na real. Sobrete na Trabalho Sublimina Precata Exporte Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Essa me pegou meio... Essa deu um... Ai, ai, desmaiei. Foi... Nossa, essa... Ai... Essa foi, hein? Essa deu um... Dali, 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 dali. Tá ligado? Essa... Essa aí bateu. Nossa, eu não quis olhar muito, não. Eu fui andando meio de lado naquela ali. Isso aqui vai bater meio ruim, tá? Tchau, tchau. 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 Eu... ela será devastada. Você ainda consegue pintar? Ih, um tabuleiro joia! Caro senhor, minha esposa adoraria tocar em seu casamento. Pode nos telefones hoje à noite para acertarmos os detalhes. Nosso número é 363-853... Quais que são os três últimos números, chat? 363-853... 363-853... 259... 259, é isso aí. Vou botar no tabuleiro joia, viu? 3... 6... 3... 8... 5... 3... 2... 5... 9... Pera, acho que não funcionou. Calma. É 354? 259 é do cachorro. É verdade! 363-853-354. Boa, boa, boa! 3... 6... 6... 6... 6... 6... Três, oito, cinco, três, três, cinco, quatro, yes? Eles eram felizes. Novembro. Creio que eu deveria estar feliz. Por que não estou feliz? Tenho uma filha linda. Acho ela linda. Sei que ela é. Então por que eu não consigo olhá-la sem me sentir enjoada? Eu costumava ter um marido amável, incrível, sensível. Agora tudo que vejo é este homem estranho, que só se importa com suas pinturas. Como se elas tivessem alguma importância. Isso tudo é tão inútil. A música costumava ajudar, não mais. Pior que a Mina também ficou pirada depois que a criança nasceu, né, mana? É ela! É a esposa! É ela antes de ter sido queimada. Tipo, é ela antes de ter sofrido... De estar no incêndio lá, né? Olha os itens dela que eu peguei no caminho. Estão tudo aqui. Ah, é porque eu peguei os itens dela e eu consegui liberar essa sala, eu acho. Tadinha. Eita. 2 de outubro. Meu amor, eu gostaria de poder fazer o que todas as mães fazem e dizer que os monstros não são reais. Mas isso não seria verdade. A vida pode criar coisas de extraordinária beleza, mas também pode transformá-las em seres medonhos. Egoísta, violento, grotesco, monstruoso. Dói-me dizer que seu pai se tornou um monstro. E eu estou com medo de que a doença que aflinge sua mente tenha tomado conta de mim também. Enjoa-me pensar em tudo o que fizemos você passar. Não tem desculpas. Eu só peço, mesmo sabendo que não tenho direito, que tente nos perdoar. Eu desprezo o que seu pai se tornou. Mas o amo e sinto pena dele. Espero apenas que consiga achar isso em seu coração e sentir o mesmo por ele. Por mim. Gostaria de poder te ver florescer em uma forte e linda mulher. Gostaria de estar lá pra você. Mas não posso. Essa é a única maneira. Adeus. Ela se matou mesmo. É uma carta de suicídio mesmo. Ela se matou mesmo. Ela se matou mesmo. Ela se matou mesmo. Ah. Ah. Meu Deus. Eu tinha esquecido que ela se matava. Eu não sei por que eu não lembrava que ela se matava e era que eu já joguei essa porra várias vezes. Mas no final das contas eu realmente acho que ele usou todos os pedaços do corpo da esposa depois que ela se matou pra tentar fazer o quadro perfeito. Por isso que ele usa um pedaço de pele, o sangue, o osso, o dedo. O cabelo, bem lembrado. Ficou bugado. Ai, o jogo tá travando. Não, não, não. Sério? Ou se coisou meu save eu vou ficar triste, mano. Imagina foder o meu save. Pera, seu tipo aqui. Sério? Qual que é mesmo, chat? É 363-853. Mano, eu tava no final do capítulo. Eu realmente tava terminando. 363-853. 363-853. 363-853. 354. 354. 354. 354. Porra, mano. Cortou minha brisa. Cortou minha brisa, tá? � F student. 354. God. Meu Deus, eu sou um idiota, para pensar que alguém como eu poderia competir com você, em toda sua magnífica belleza, everlasting, imortável. Eu finalmente comprei isso, e é tudo graças a você. Você me mostrou que não há outra maneira. Mesmo agora, o seu sorriso triste confirma o que deveria ter sido óbvio. Nós não vamos falar de novo. Só interagir com os itens para... né? Então tá bom. Nossa, mano, se travar de novo vai ser muito broxante. Vou levar a Dog fazer xixi, tá bom, o que é isso? Não, 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 não. O que você fez? Não! Não! Por favor, não trava! Por favor! Ai, caralho, tirei sem querer, peraí. Não! Não! Não, não, não. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! salva antes não tem como salvar não é save automático esposa 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 filha 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 Eu não poderia apenas olhar para o meu próprio trabalho. A arte e o artista precisavam de um público, um olhar crítico sobre as coisas. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu o desculpei, o desculpei como um álcool, me senti como um monstro. Mas pelo menos veio algo maravilhoso de toda essa filha. E aí ele arranca o olho da esposa que já se matou, já estava em cadáver, já estava toda na situação ainda para ele meter na pintura dele. A CIDADE NO BRASIL 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 O urso ali me pegou de jeito, hein? Pô, se pá, tem mais alguma coisa aqui que eu não vi. Eu peguei a pecinha aqui em cima. Show. Tchau. E aí, gente. Puta que pariu, eu sou uma mula. Desculpa, desculpa. Desculpa! 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 Bem... Desculpa! Desculpa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E ele, o pintor, por outro lado Ele não estava mais conseguindo inspiração para as pinturas dele Ele não conseguia mais pintar, ele não conseguia mais nada E ele foi ficando cada vez mais afastado da esposa Porque a esposa, que era uma das grandes inspirações dele para pintar Não era mais a musa bonita com quem ele havia se casado E a esposa dele se isolou Passava dias e noites chorando Porque o marido não achava ela mais bonita o bastante E o pintor, o marido, por outro lado, se trancava no ateliê E ficava tentando pintar o quadro perfeito dia e noite E o quadro perfeito que ele tentava pintar Era o rosto da esposa, antes do acidente No final neutro, que é o final padrão que todo mundo faz O primeiro final, pelo menos Ele consegue pintar o rosto dela Mas ele pinta ela toda machucada, cheia de queimados E o final do jogo é ele olhando para aquele quadro e falando Não tá bom Ele joga naquele quarto cheio de outros quadros iguais Que ele tentou pintar dela E ele começa de novo Esse é o final neutro Porque ele tenta pintar ela Toda jornada é um fracasso Não olhe para trás, tá escrito aqui Toda jornada é um fracasso E ele precisa começar de novo Então quando a gente finalmente consegue pintar um quadro bom Ele percebe que Que tudo que Que ele fez a esposa dele passar E tudo que ele passou E tudo que ele fez a filha dele passar Não serviu de nada Porque ele finalmente conseguiu pintar o quadro perfeito Mas ele conseguiu pintar o quadro perfeito Quando ele já tinha perdido a guarda da filha Quando a esposa dele já tinha se matado Pintar o quadro perfeito Não trouxe a família dele de volta E aí quando ele percebe isso Ele se mata Por isso que esse é o final bom O final ruim é quando ele continua maluco E continua pintando e pintando e pintando E pintando sempre o mesmo quadro Tentando fazer o quadro perfeito E existe o final ruim Que ele enlouquece completamente Aí é outro final Mas Basicamente a história desse pintor e dessa mulher Essa mulher passa por esse terrível acidente Esse pintor não consegue mais pintar E meio que eles perdem os seus propósitos de viver Porque eles como artistas Eles não conseguem mais produzir arte O refúgio dela era Era tocar instrumentos E ela não consegue mais E o refúgio dele era pintar E ele não consegue mais Mas ambos Ambos Não conseguem mais Realizar o seu Prazer de viver E quando a filha nasce A esposa se sente mal Porque a filha é perfeita A filha não tem Os queimados no rosto Sua filha é uma criança É uma criança né mano Que culpa a criança tem Tá ligado E o pai Que é o pintor Ele não consegue lidar Com tudo que tá acontecendo E ele se afoga em bebida Ele fica completamente alcoólatra Ele já tava biruta E já fica completamente alcoólatra E a vida deles Que era uma vida perfeita Sai dos trilhos E é destruída Completamente Então a história é meio Sobre Essa tragédia Que assolou esse casal Tá ligado E eles nunca conseguiram Se reerguer Eles nunca conseguiram Sair desse fosso Porque eles se separaram Tipo Ela foi sofrer Do luto Do luto dela Pelo luto dela Pelas coisas que estavam Acontecendo com ela E ele foi Tentar fazer um quadro Perfeito dela Pra que ele tentasse Ver ela perfeita de novo Pra que ele voltasse A ter inspiração Pra escrever Pra pintar os quadros E ambos Ambos terminaram Com nada Ah e tem a DLC Que é a filha Visitando A mansão Mas essa Eu não vou jogar Hoje não Eu só queria jogar O jogo base mesmo Porque ele é muito bom E Ele é um jogo Muito pesado Mas eu acho A abordagem Desse game Muito artística E muito bonita É Apesar de ser um jogo Tipo assim Não é porque é um jogo Triste E pesado Que ele não é bonito Sabe E eu realmente Acho esse jogo Muito bonito Eu acho A abordagem dele É muito artística Sabe Porque nada Nada é tipo Extremamente explícito Fora os documentos Que realmente Relatam coisas que aconteceram Tudo é mais subjetivo Tudo é mais subjetivo E a história é muito boa E ele é um jogo Sobre Tipo assim Quando você faz O final bom Ele é um jogo Também sobre Perdão Mas No geral Ele é um jogo Ele é um jogo Eu acho Eu acho que assim Mesmo sendo muito artístico Ele é um jogo Muito real Porque São pessoas Passando por uma série De problemas Das quais Elas não conseguiram Se reerguer Sabe E Muitas vezes A gente se encontra Em situações Parecidas Em situações Que a gente Tá tão mal Que a gente acha Que a gente não vai Se reerguer Então por isso Que eu acho Esse jogo Tão bonito Eu realmente Considero esse jogo Uma obra de arte É Exato Tipo Um evento Trágico Na vida Deles É Destruiu a vida Deles pra sempre Tá ligado Eles nunca conseguiram Se reerguer Disso Eu acho Muito 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 bom Esse jogo E é um Aquece Pro RPG Que vai rolar Amanhã Que também é Sobre pintor Mansão E etc Provavelmente Não nessa pegada Porque essa pegada É muito pesada E não tem muito a ver Com o universo Do Orden Mas Eu gosto muito Dessa pegada De pintor Mansão Drama familiar De pintor Dessa 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 A CIDADE NO BRASIL